Música Separar o plástico do metal, essa é parte da rotina diária da dona Amélia. O alumínio tratado representa cerca de 20% da renda dela e de mais 12 famílias que trabalham nessa cooperativa de reciclagem. Nós coleta assim de 4 bag, 5 bag, a gente vende, dá 300, 400 e a gente divide. Seu João é metalúrgico e aproveita as sobras de materiais para ganhar um dinheiro extra. Hoje foram 36 reais. O pessoal me chama, eu vou fazer uma obra, as coisas velhas que tem, eles não querem e eu aproveito e vendo. O metal é vendido para empresas como essa, que prensam o material e revendem para outros países. Só essa empresa recebe em média 5 toneladas de material todos os dias, mas dependendo da época do ano, esse número pode até triplicar. Em fevereiro, por exemplo, por conta do aumento do número de latinhas que chegaram por aqui, as exportações cresceram 70% em relação ao mês anterior. A diretora comercial da empresa explica que até julho de 2013, as exportações não eram tão fortes. Mas por conta das facilidades oferecidas pelas indústrias estrangeiras, de lá para cá, o mercado interno ficou de lado. Pelo Brasil, é mais dificultoso para a gente acompanhar. Chegou lá e falta de mercadoria, a gente tem que pagar a diferença. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Amazonas é o segundo estado que mais exportou metais no primeiro semestre desse ano. Só ficou atrás de São Paulo. Foram negociados quase 8 milhões e meio de dólares de sucata de ferro nos primeiros sete meses do ano. Um aumento de 322,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Na exportação, não. Tem acompanhamento de um inspetor para poder fazer essa análise da mercadoria para ver se ela está apropriada ou não. E a partir do momento que sai do Brasil, sai de Manaus, é responsabilidade deles, entendeu? Estados Unidos, China e Índia estão entre os países que mais compram esse material do Brasil. Estados Unidos, China e Índia estão entre os países que mais compram esse material do Brasil.